Oi gente, tudo bom com vocês? Que saudade que eu estava deste canal Gabriela segue viva gente, estou viva, não morri, sumi deste YouTube Faz o que, uns 4 meses que eu não posto vídeo Mas é por um motivo assim, satisfatório Pra quem assistiu o meu último vídeo do canal, se você não assistiu, faça-me o favor Eu falei que eu ia mudar de cidade, eu mudei e eu me... Cara, tanta coisa mudou na minha vida que eu tenho que contar as babados pra vocês E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, eu vou falar ainda sobre as realidades De alguém que faz cursinho Gente, então, um outro vídeo eu tinha explicado Eu já fiz um vídeo sobre o Sisu, sobre o Enenda no passado Eu trouxe muito conteúdo porque eu completei meu terceiro ano em 2018 Eu tenho 17 anos, meu nome é Gabriela Prazer Inclusive gente, eu estou sumida aqui no YouTube, mas eu sempre estou aparecendo lá no Insta Então se você ainda não me segue, me siga lá, que é arroba Gabriela Dias Alves E eu, gente, sou uma menina que eu era do interior, morava em Ituiutaba Que é uma cidade que fica pertinho daqui pra onde que eu me mudei, que é a Uberlândia Uberlândia é uma cidade maior, eu mudei porque não tinha o cursinho com a estrutura que eu queria lá em Ituiutaba Eu tive essa oportunidade, fiz uma prova de bolsa, inclusive desse cursinho Consegui um desconto e agora cá estou eu morando em Uberlândia Eu divido o apartamento, esse aqui é o meu apêzinho Com mais duas amigas que eram também lá de Ituiutaba Na verdade é uma de Ituiutaba, uma de Capnópolis Não vou ficar expondo muitas pessoas, né? Porque aqui, gente, está tudo improvisado Não tem computador, então é tudo pelo celular Por isso que dificulta um pouquinho também Pra eu gravar os vídeos pra vocês Mas estou morando aqui, gente, neste belíssimo Depois eu tenho que fazer um tourzinho pelo quarto Eu quero ver se eu gravo uns daily vlogs pra vocês conhecerem melhor Mas só pra vocês terem uma noçãozinha Olha que fofinha, gente Meu cantinho de estuda e tudo mais Vocês não sabem o nome do lugar onde eu moro Eu, assim, não vou botar o endereço também Porque depois vai que alguém quer me sequestrar, não é mesmo? Mas é muito engraçado É um prédio, gente É um condomínio, na verdade, que só mora o estudante E muita gente de cursinho Porque aqui a gente está num centro que tem vários cursinhos perto Então é só galera de fora Estudante Então às vezes tem o quê? Aquelas musiquinhas O povo fumando uma ali na janela Mas está tudo certo É bem tranquilo morar aqui Porque as duas outras meninas também são muito joias Assim, questão de convivência é complicado, né, gente? Você viver com outras pessoas Você sair de casa Eu morria de medo Bate, assim, um aperto Uma saudadezinha Apesar de eu estar perto Eu geralmente tento ir de 15 em 15 dias Nos feriados principalmente Por quê? Minha rotina de estudo, gente Como que funciona? Esse vídeo tem tanta coisa pra falar Que eu estou até, assim, animada Eu tenho aula de segunda a sábado Das 7h10 Até meio dia 50 Quinta sexta eu tenho retorno Até as 5h da tarde Então como tem aula do sábado Fica um pouco complicado De ir de final de semana pra Itutaba Mas quando a saudade aperta Dá pra ir, tipo, é perto Então, no início foi muito difícil Tipo, a gente ainda está no início, né? Mas é muito difícil a adaptação De você, tipo Assim, até o fato de eu estar com as meninas Facilitou no processo de adaptação, sabe? Porque você não se sente tão sozinho assim E eu tinha uma visão muito deturpada Do que seria o cursinho E af, eu vou pra uma cidade grande As pessoas são mais fechadas e tudo mais E cursinho é aquela coisa Competitividade Ah, eu quero pegar sua vaga Só que não, gente É bem tranquilo Eu já fiz várias amizades Várias pessoas legais E uma coisa que eu estou achando incrível Do cursinho É que, tipo, lá em Itutaba Nossa, eu estou expondo muita coisa aqui Mas tudo bem, né? Na cidade onde eu morava Que eu já falei o nome Era uma cidade pequena Então, querendo ou não Eu era de uma escola particular O meu cursinho também é particular Eu sou muito privilegiada De estar estudando aqui, inclusive É isso que me traz Muita motivação também, sabe? E aí eu vivia naquele circulozinho ali Com as mesmas pessoas E foi muito bom eu chegar aqui Entrar em contato com outras pessoas Ter que me virar Tipo, até deixar a minha timidez de lado Que é algo que vocês sabem Que eu sempre... É porque aqui no vídeo não parece Porque eu me identifico muito Com essa coisa de câmera, sabe? Mas conhecer outras vivências Outras pessoas Isso ajuda muito Para o seu próprio crescimento Mas ao mesmo tempo, gente Morar sozinho é difícil Porque o lixo não sai sozinho O banheiro não fica limpinho Igual era lá em casa A comida não é feita Assim, então Tem muitas vezes Faxinar, lavar banheiro Lavar louça, sabe? Tem uns treinos que dá preguiça Fala, ai, só queria meu papai Minha mamãe aqui Para fazer tudo para mim Mas faz parte do crescimento Eu estou aprendendo muita coisa com isso E eu sempre estou tentando Levar para o lado positivo Tipo, se eu não estivesse passando Por essa experiência Eu tenho certeza Que isso vai me agregar muito Para quando eu entrar Num ambiente universitário, sabe? Eu já vou ter crescido Internamente, né? Mas eu estou amando muito morar aqui Como eu falei, é difícil Às vezes, tipo, ontem mesmo à noite Ontem foi sábado, né? Eu vou tentar liberar esse vídeo O mais rápido possível para vocês Mas eu estava bem o dia inteiro Tipo, fiquei estudando Fizemos faxina na casa E chegou a noite Eu estou gostando de escutar música Sabe? Eu ponho música e esqueço do mundo Para dar uma relaxada E aí, ai, bate umas beds Você chora E eu acho que é muito isso O cursinho São altos e baixos, sabe? Tem vezes que você está Ó, você acordou Uhul Vou conseguir passar Estou de boa Estou de boa Não vou estudar pra caramba E aí tem outro dia Que você acorda assim Aquela depressão E o ambiente de cursinho em si É uma coisa difícil de você conviver Porque são várias pessoas Que, querendo ou não Levam uma frustração De não ter conseguido passar no vestibular E fica aquela coisa meio bad Que você tem que administrar E não deixar assim O meio que você está te afetar Porque tem uma aura Que não é muito legal ali não Sabe? E eu acho que isso Qualquer lugar que você for Porque, querendo ou não Está todo mundo ali Para o mesmo objetivo E passando por Por coisas semelhantes E é legal, inclusive Você ver que tem outras pessoas Passando por isso Então uma coisa que você tem Que lutar muito contra Num ambiente de cursinho É o pessimismo Porque é muito difícil De repente Te bate um medo Um medo de eu tirar Uma nota menor no Enem E eu estou assim Me abrindo mesmo Para vocês, sabe? Tem esse zoo agora No meio do ano Mas Outra coisa Outro dilema na minha vida O curso, né? Porque vocês sabem que Eu Até então comecei o cursinho Porque eu quero prestar medicina Queria Nossa, velho É difícil essa coisa improvisada Tem umas acrobacias no vídeo Isso você só encontra Neste canal Vamos voltar, né, galera? Outra coisa que me Cansa muito Dessa rotina Porque é uma rotina monótona Querendo ou não Porque você fica só por conta de estudar Vai para o cursinho Chega e estuda Algo que está me ajudando muito É que eu estou fazendo academia Agora estou uma menina fit Para quem me segue Lá no Insta Eu já falei isso para vocês Já, né, do meu Insta Enfim, eu sempre estou aparecendo por lá E eu estou postando altas coisinhas Assim, eu estou virando aquelas pessoas chatas Sabe aquelas pessoas chatas De academia Que quer postar Que está indo Porque, gente, eu estou indo Assim, não vai dar pra vocês Não é essa Mas Uma coisa que está me ajudando muito Porque eu acho que Outra coisa de cursinho Você tem que manter a sua sanidade mental É muito importante Você saber administrar tudo Senão você pira No primeiro mês que eu fiquei aqui Eu não estava fazendo academia E eu sempre fui uma pessoa muito ativa Então eu não consigo Não fazer exercício E estava péssimo E aí eu comecei a fazer exercício Eu estou indo de segunda a sexta Na academia E é a minha horinha do dia Tipo Que eu tiro para mim Sabe, eu amo É a melhor hora do meu dia Até porque eu chego Já com muito mais gás E não fico bad Sabe, então maravilhoso Façam exercício físico Especialmente se vocês estiverem Nessa rotina Logo de cursinho Outra coisa, gente Voltando à questão do curso Não é que eu estou meio doida Nesse vídeo Mas até então eu falei para vocês Que eu queria medicina Mas agora eu não sei mais Quer dizer, eu nunca soube Na verdade Eu nunca tive certeza E eu sempre falei Isso com vocês Só que ultimamente Eu estou meio esgotada Dessa minha inconstância E dessa minha indecisão Sabe Outras áreas que eu me identifico Seria publicidade e propaganda Porque eu gosto muito De trabalhar com essa área criativa E tal, até em relação ao canal no YouTube E as mídias sociais Só que eu estou pensando Até em direito, sabe Não sei Então só para falar Que eu sigo nessa indecisão E eu acho esse tempo importante Porque eu estou podendo Refletir acerca de Cara, o que eu realmente quero fazer Então eu estou achando importante Eu passar por isso Eu passar por essa experiência E ao longo do tempo A gente vai vendo, né Eu vou continuar me esforçando Estudando bastante Agora eu vou focar no Enem Teve o vestibular da UFO Para quem não sabe A Federal de Berlândia Agora no meio do ano Não saiu a nota de corte ainda Quando eu estou publicando esse vídeo Mas Ou sim Não sei Depende da data que eu publicar Mas Provavelmente vai ficar faltando Umas cinco questões Para a nota de corte Para passar para a segunda fase Porque deu 340 candidatos Por vaga medicina Vocês sabem que é Uma coisa um pouquinho mais complicada Mas eu acho que É você continuar estudando Se esforçando Que na hora certa As portas vão se abrir Eu tenho certeza disso Então é o que me deixa Um pouquinho Mais calma Para tentar não surtar Mas que é doido Você viver nesse cursinho É Porque às vezes te dá uma fobação Você fala Eu quero logo entrar nessa faculdade Meu Deus Você viu tanto de festa Que tem aqui universitária Porque o Berlândia O que mais tem é festa Gente E outra coisa Eu não tenho 18 anos ainda Então mal posso entrar nos lugares Eu faço dia Eu faço 18 anos Dia 18 de setembro Então eu estou doida também Para fazer Mas Eu estou Esse vídeo é só para apontar Mesmo as novidades Para vocês Mas Cursinho realmente É uma coisa complicadinha Sabe De você viver Você quer logo sair dali Sabe Mas uma coisa que eu estou aprendendo É que eu não quero Tipo viver cada dia carregada Porque eu vejo isso Em algumas pessoas Que tipo Cara Ai mais um dia Que eu tenho que ir para esse lugar Eu não tenho que agradecer Tipo cara Graças a Deus Que eu tenho oportunidade De estar indo para lá De estar estudando De ter professores excelentes Um material excelente Para que eu consiga No fim do ano Atingir o objetivo Eu aprendi também Que cara Se eu falasse que eu não consigo Eu não vou conseguir Eu acho que o primeiro passo De quem está no cursinho É falar Cara eu estou me esforçando Eu sou capaz E eu vou conseguir Eu acho que esse é o primeiro passo Para você conseguir sua aprovação Eu não sei Não posso dar uma de coach Porque eu ainda não consegui A minha aprovação Tá Tão aí junto Mas eu estou me esforçando muito Estou doidinha já Para fazer esse ENEM 2019 Eu tenho certeza Que vai ser ótimo E que todos nós vamos conseguir Conquistar os nossos objetivos Então eu acho que foi isso gente Esse vídeo era para ser mais Um bate papo mesmo Para eu esclarecer Tudo o que está acontecendo aqui Eu acho que eu vou fazer Um tour rapidinho com vocês Pelo meu AP O que vocês acham? E aí gente Alguma dúvida Sugestão de vídeo Deixa aqui embaixo Por favor Que vai ser muito muito útil Porque eu não quero mais sumir do canal Como eu falei Dá para você administrar o tempo de tudo Você tem que ter uma vida social Você tem que ter um tempo para a família Você tem que ter um tempo para você Para se cuidar Inclusive eu aprendi a fazer minhas próprias unhas Olha aqui Que beleza gente Estou assim Muito me mirando sozinha Sabe? Bem adultinha Vou dar uma palhinha Vou dar um tourzinho rapidinho aqui Para vocês conhecerem Onde Gabininha está morando Se vocês querem Eu acho que eu vou gravar assim gente Um daily vlog sabe? Da semana Vocês iriam gostar de assistir? Que aí eu mostrava Como está sendo essa rotina louca aqui E eu amo essa janela A gente tem uma janelona aqui Olha só Vou mostrar meu quartinho Para o celular aqui E tem essa janelona Que é ótima Para gravar videozinho Tirar fotinhas Olha que fofinho Meu cantinho de estudos Vários post-its E aí Para quem conhecia meu quarto lá Em Tuiutaba Era bem parecido com isso Eu coloquei aqui um tripézinho da câmera Para eu deixar minhas bolsas E tem minha cama Esse braguetezinho Que eu tirei dali Para colocar Aqui tem uma bela Ai Eu amo essa parte gente Porque é super Arborizadinho Sabe? E aí agora Vou dar uma palinha Rapidão Para vocês Conhecerem Aqui é o quarto Das meninas Aqui é a nossa salinha Olha que lintinha Olha só que fofinha E aqui nós três Essa é a Júlia E essa é a Ai meu Deus do céu Desercórdia Essas são as meninas Que moram comigo Nem saber se podia expor elas E aqui é o nosso banhinho Olha só que fofinho Limpinho Tá? Eu lavei Eu nem pedi autorização Para as meninas Mas essa foi a palinha De como é o nosso Apezinho E aqui gente Eu tenho muito o que gravar Vou gravar o vídeo De rotina para vocês Que aí vocês vão entender Um pouquinho como que é isso Tipo assim Às vezes só dá vontade Mesmo de falar Ligar para o papai e mamãe Dar saudade dos amigos De lá também Mas é muito legal Essa experiência É muito tipo Enriquecedor Sabe? Você sair de casa Ter que se virar Prezar muito Pelo seu psicológico Também Sabe? E ai gente Eu amo essa luz Ficaria aqui falando nela Me sentindo lindíssima Mas é isso Vou deixar de falar bobeira Porque eu estava com Muita, muita saudade De gravar para vocês E beijo Tá? Até o próximo vídeo Eu prometo não sumir Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Que é super importante E até o próximo vídeo Tchau Tchau